Música Fala gente finíssima do meu canal Motoboy Filmador Roberto Vamos que vamos minha gente Eu estou aqui hoje na localidade aqui de Zebreiro A gente agora vai visitar aqui uma prainha que é a Praia Fluvial de Zebreiro Vou mostrar para vocês aqui essa imagem espetacular Depois eu vou mostrar uma imagem aqui do chão Mas agora vocês já estão pegando aqui uma imagem espetacular Que é uma imagem aqui do alto, hein moçada? Essa localidade aqui é uma localidade aqui de Gondomar, né? Que é entre rios Essa parte que eu estou mostrando para vocês aqui agora É quem vem logo aí à frente, tem a ponte do Freixo Logo à frente ali, mesmo aí a dois quilômetros para frente É a ponte do Freixo Agora retornando aqui para o lado direito aqui, esse lado aí, ó Vocês estão vendo aí a paisagem aqui de Zebreiro É moçada, aqui é a paisagem do início de Zebreiro Nós estamos localizados aqui à esquerda, nessa prainha à esquerda aí, ó Lá na frente à esquerda Só que eu vou mostrar para vocês a imagem espetacular também aqui do lado direito Que tem uma outra praiazinha aí, ó Essa praiazinha aí Que é uma outra praiazinha que é do outro lado do rio Nós vamos chegar lá perto, lá Só para vocês verem a distância que eu estou, hein? Eu estou cá atrás aqui, na localidade da prainha de Zebreiro Olha a distância que a gente está Nós vamos fazer uma visita para o pessoal da outra praiazinha lá do lado Olha aí o pessoal da praiazinha do lado E por acaso eu não sei o nome dessa praiazinha aí Que é desse lado aí, mas é uma praiazinha top também Vamos virar o gimbal aqui, né? Devagarinho, devagarinho Olha bem para vocês verem aí O gimbal está dando uma picadazinha na câmera aqui Mas é normal porque eu estou bem distante Deixa eu ver se eu consigo dar uma descida na imagem aqui para vocês aqui Só um minutinho Olha lá o pessoal da praiazinha lá embaixo Essa é uma outra praiazinha aqui Que é uma praia do outro lado da praia de Zebreiro Uma imagenzinha espetacular para vocês aí, ó Olha lá, gente boa Top, né? É isso aí Agora a gente vai vir aqui na localidade que eu estou Que é a mesma localidade de Zebreiro Então aqui para os fins de semana O pessoal que quer vir para cá Já sabe, né? Que agora vamos descer aqui a imagem Que a gente agora vai vir a todo vapor Nessa localidade aqui que é a praia de Zebreiro Vamos que vamos Já estou vindo aqui a 200 por hora, moçada Eu estou vindo aqui no modo esporte Que é muito rápido Olha, nós vamos passar aqui para uma Para uma lanchazinha Vou ver se eu consigo dar uma descida aqui Para a gente pegar o pessoal Pegar assim, né? Mostrar uma melhor visão para vocês aqui Descer um pouquinho Vamos descer o gimbal aqui Chegar mais à frente aqui Vamos lá, vamos lá Olha isso passando aí, ó Olha que visão espetacular Ei, ó Olha aí Então vamos continuar a nossa viagem? Vamos lá Vamos continuar a nossa viagem aqui Sentindo aqui Onde a gente está Vamos lá Vamos devagarinho Vamos devagarinho que a gente está chegando Está chegando Está chegando Para quem quer vir para cá Para o lado de Gondomar Curtir essa prainha É muito top essa praia de Zebreiro O ruim dessa praia aqui é o seguinte Antigamente A gente podíamos Fazer aqui um churrasquinho O pessoal podia ficar mais à vontade Aqui nessa praia aqui Que Podia acampar Podia É Fazer diversos É Piqueniques Várias coisas Agora Acabou isso Agora pode vir no máximo Colocar essas barraquinhas aqui E ficar aqui Curtindo essa prainha Mas está ótima a prainha ainda mesmo Tá Excelente a prainha Vou mostrar para vocês aqui Quem quiser vir Para cá Tem estacionamento para todo mundo Vou virar aqui do lado esquerdo Para vocês verem aqui Vou abaixar aqui um pouco o gimbal Olha aí Estacionamento não falta Olha aí Há muito estacionamento aqui Quando a gente vem A gente desce Essa parte Dentro dessas vivendazinhas aqui A gente passa por trás Então aqui é Essa parte toda Já é de Zebreiro Aqui é a parte do estacionamento Da prainha Está vendo E tem essa parte toda aí Vamos chegar mais à frente Um pouquinho Olha aí Parar a mão aqui Para vocês curtirem um pouco Um pouco da visão Nós estamos cá no fundo No fundo A esquerda Estou aqui Mas vou dar uma descida Com o meu drone Fazer aqui um rastapé Vamos descer mais um pouquinho Olha aí Vamos passar aí Devagarinho Devagarinho Está chegando perto da gente Que está chegando perto da gente Por acaso Nossos familiares Está aqui também Está o William Está a Regina Está aqui o Samuel Está todo mundo aqui Daqui a pouco Nós vamos descer lá de novo Vamos vir aqui Nós estamos chegando já Nós estamos chegando Vamos aqui Dar uma puxada no rimbo Está aí o Heloís Aqui no cantinho Nós vamos chegar aqui perto Mas a gente vai voltar ali Vamos voltar ali Para ir lá na barraca Do Samuel Vamos descer mais aqui Que a gente vai vir para cá E o Alu E o Alu Nós vamos dar um Alu Para vocês aqui A gente vai voltar lá um pouquinho Vem cá menino Não foge Não foge Olha nós aqui Deixa eu aumentar o rimbo Nós estamos aqui No cantinho aqui No cantinho da árvore Vamos chegar mais aqui Vamos chegar no sol Para o pessoal ver a gente Olha nós aqui Olha nós aqui Vamos lá Saiu um pouquinho Estamos aqui Vamos aqui Vamos voltar lá Vamos voltar lá Aliás Vou voltar lá Já mostrei para vocês Então deixa eu ver Se eu consigo aqui Fazer um voo Mais arrasante Mais baixo Esse aqui Eu passo pertinho Ali das barraquinhas Espera aí Vou passar agora Um voo cinema Modo cinema Aí fica mais Fica mais Legal Aqui no modo cinema Ó Modo cinema Fica mais Fica mais top Deixa eu baixar o gimbal aqui Assim ó No modo cinema Fica Mesmo top mesmo Dá para a gente Passar aí Ó Dá uma moçada Pessoal Ó Vou ver se eu consigo ver Aqui a barraquinha Dos nossos parentes Aqui Está todo mundo Aqui curtindo Vamos ver Vamos ver Está quase chegando Está quase chegando Vai aqui A direita E vamos puxando Aqui devagarinho Está contra Ó Essa barraquinha Aqui com esse monte De sombrinha De guarda sol Aqui É nós aí É nós aí Nós estamos aqui Administrando essas barraquinhas Aqui ó Essa aí A direita Vou até tirar aqui Já uma fotinha Tirei uma foto Ok Ó Olha o Samuel O Samuel que não está vendo Olha o Samuel Aqui Ah não é o William Aquilo ali é o William O William está na atividade ali Vamos lá no William Vamos lá no William O William está ali gravando ali Olha o Samuel O Samuel ainda não viu a gente não Vou chegar mais perto Vou ver você ver a gente Ali Está aí dando alô para nós Está aí na atividade Samuel e o William E está ali também o Alessandro Estão ali Estão ali só Só curtindo Vamos ver Vamos ver se a Primona Está ali Ó Ele está chamando nós Para lá Vamos chamar Vamos lá Vamos lá Ó Ele aí Dando um toquezinho Dando um toquezinho Uma cervejinha Rapaziada Está lá Falou 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 Moçada Vamos embora Vamos embora Vamos embora É isso aí Vamos subir agora Vamos subir Vamos voltar para cá Voltar para cá Que a gente vai dar uma descida aqui Para essa parte aqui do 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 Rio Douro Para ver se aqui na parte de baixo Está tendo alguma coisa interessante aqui embaixo Vamos descer mais um pouquinho Vou passar aqui Na beirana aqui Que vamos ver se tem mais alguma coisa interessante aqui Vem ele a duzentos por hora Vai passar perto da gente aqui A milhão hein Vem aí Vem aí A nave A nave é voadora Vamos lá Vamos ver se aqui para baixo Tem alguma coisa interessante Ó Vamos ver se a gente consegue Pegar aqui um pouco da visão Do pessoal no jet ski Nesse jet ski aí Vamos ver se a gente consegue Dar uma visãozinha legal No jet ski aqui Aí ó Olha esse jet ski Vamos ver se a gente consegue Ir acompanhar eles aqui Na brincadeira deles Vamos ver Vamos ver se dá para acompanhar Os meninos ali Estou achando que vou ter que colocar No modo esporte Que ele é mais rápido No modo cinema Não está acompanhando não Isso Aí ó O modo esporte aqui Vai ser mais fácil Vamos ver se a gente consegue aqui Ir atrás dos meninos ali Ó Olha aí Olha aí Está parecendo aqueles videogame Ó Olha esse aí Vamos ver aqui O ângulo não está muito bom não Mas esse cara está aí curtindo Aí ó Olha esse aí Olha lá Esse já vira o drone Já Ele já vira o dronezinho E é isso moçada Brincadeira no drone É isso aqui ó Só mostrar um pouquinho Da paisagem para vocês Que está aqui curtindo um pouco Aqui ó Vou subir ele um pouquinho Opa Cadê os caras Cadê os caras E é isso gente boa Vamos que vamos Fica aí até o próximo videozinho Com o nosso dronezinho aí Era só para mostrar um pouquinho Para vocês aqui Essa praia de Zebreiro Só para vocês curtirem um pouco aí Quem gostou do videozinho Deixa seu like aí Vamos que vamos É Do porto aqui A média vai dar mais ou menos É 15 minutinhos Do centro do porto aqui Até na praia de Zebreiro Fica aí com essa visão espetacular Daqui da praia de Zebreiro E é isso moçada Vamos que vamos Um abraço a todo mundo do canal aí Vou subir o dronezinho Que numa altura mais top aqui Para ver se Dá para ter uma visão Mesmo Num ponto máximo dele De altura Que aí vocês conseguem Ter uma visão do alto Vamos ver aqui Vamos ver Vamos ver aqui Um ponto O máximo que eu consigo subir ele aqui Que aí eu consigo deixar Uma visão mais top Para vocês aqui Ó Já deu aqui Que a visão máxima é essa Então aqui você já pode ter Uma visão Da parte de cima Daqui de Zebreiro Essa aqui é a visão Espetacular Logo aqui abaixo Descer nesse sentido aqui Calma calma Nesse sentido aqui Tem a localidade de Melris É uma localidade de Melris Quem vai descendo aqui Nesse sentido para baixo Vai para a Espanha Quem quiser fazer um turismo Aqui nesse Rio Douro Sentido Espanha É muito top Você pega ali na Eu acho que pega na Se eu não me engano Tem um turismo que sai Passa aqui uns naviozinhos pequenos Aqueles pequenos Que faz um turismo aqui Que vai sempre para a Espanha Chega até a Espanha O pessoal volta de comboio É muito top esse passeio E vamos que vamos minha gente Fica com essa visão Espetacular Daqui lado Olha o lado da prainha Onde é que eu mostrei a visão Para vocês do outro lado ali Estamos chegando aqui Na entrada aqui Da Praia de Zebreiro Que é top Poder aqui o Jet Ski Fazer umas brincadeiras legal Aqui no Rio Então tá ali o casal ali Fica muito top Nessa parte aqui do Rio Aconteceu um acidente Vim aqui também É Você vê um acidente Assim que aconteceu aqui Tá doido E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música 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 Música